Grande promoção da Star Computer que tem sempre os melhores preços, olha, em computador, meu primeiro Gradiente, som, toda linha de som, é isso, Giba? Tudo, Farid. Esse cara aqui é louco, vai me ajudar então, Giba, vamos lá. Esse é o Starlet da Gradiente, uma linha básica, me fala o que tem. Um toca-disco, AMFM, duas bandas de equalização, tape-deck, as duas caixas, o rack é opcional, mas é baratinho. Ganha uma fita de áudio, ganha uma fita de áudio. E o usado entra como forma de pagamento pela melhor avaliação do mercado. Meu Deus, você quer saber o preço? Olha o preço, R$ 1.990, só R$ 1.990. cruzados é um bom presente natal, não é isso, Giba? Então vem pra cá, me fala desse aqui, que esse aqui também é legal, hein? Filé M1 da Gradiente, topo de linha, LMS 77, com duas caixas flat, AMFM, tape-deck duplo, ou aqui, o disc laser com controle remoto. Disque laser com controle remoto. É o melhor preço do mercado, aceitamos o seu usado como forma de pagamento. E ganha uma fita? E ganha uma fita. Meu, R$ 8.100 cruzados novos, R$ 8.000 só. Tem facilidade, aceito, usado e olha, está inaugurando loja na Cidade Jardim, R$ 690, uma super loja. Tem o meu primeiro Gradiente também, que está por um preço ótimo. Vem aqui e confere. Vem cá, Giba. Esse televisor que eu estou vendo aqui, com controle remoto da Telefunke. Me fala o preço disso aí. Não, desculpa, me conta, me conta. Vamos lá, é o Telefunke 21 polegadas, tela plana, estéreo, com as duas caixinhas aqui, que você põe pra dentro, põe pra fora, coloca no lugar que você quiser. Pelo melhor preço do mercado, com tecnologia Gradiente, aceitamos a sua televisão usada preto e branco. Aceita, sogra de alguém ou não? Sogra ou sogra? Não, sogra ou não. Sogra ou patinha de borracha? 7.990 cruzados. Só 7.990. Agora vem cá, vem cá, vem cá. Esse é outro televisor Telefunke, 21 polegadas, com controle remoto, só que ele é mono. Custa na promoção da Star Computer, 5.990 cruzados. É um super televisor. Agora vem cá, esse aqui é o xodá da molecada. É o Phantom System da Gradiente, um videogame de última geração, totalmente compatível com fitas da Nintendo. Esse conjunto, console, fita e dois joystick anatômico custam 2.000 cruzados novos apenas. E se você quiser, leva a pistola. Dá aqui a pistola minha, que eu vou brincar agora. Essa pistola aqui, opcional, custa 630 cruzadinhos novos. E você na compra da pistola opcional, você ganha uma fita também. Legal, olha só que pressão, meu. Beleza, agora vem cá, vem cá que tem um xodá da Star Computer. É o expert da Gradiente, qualidade e Gradiente. Raul, vamos lá. É um computador MAX da Gradiente, vem com CPU e teclado. Só 5.100 cruzados. CPU e teclado por 5.100 cruzados novos, legal. E a impressora, se quiser. A impressora, 80 colunas, 100 caracteres por segundo, qualidade e carta, aceita folha solta o formulário contínuo por apenas 5.100 também. Meu, que beleza de preço. Você compra um super, vem cá, vamos encerrar aqui todo mundo junto. Um super preço e tem muito mais do que isso. Star Computer. Dois endereços, loja nova na Avenida Cidade Jardim. Exato. 690 pertinho da Dacom. O telefone é 814-4885 e o telefone é 280-4722, abrindo a partir de domingo até quarta-feira. Se você não quiser comprar domingo, a partir de segunda também na Avenida Rebouças. Exato. 1.441 esquina com a Estados Unidos. Meu, preço louco assim? Fala, Raul. Você quer falar? Venha logo, venha logo. Venha logo, venha logo porque vai acabar. Fala, Raul. Fala.